Um acidente de trânsito foi registrado na cidade de Seringueiras, envolvendo uma motocicleta e um veículo modelo Siena. O incidente ocorreu em um cruzamento na rua Curitiba, sentido Praça Municipal, quando o motorista do veículo desrespeitou a sinalização de parada obrigatória. O condutor do Fiat Siena atravessou a pista sem parar, colidindo diretamente com a motocicleta que trafegava pela rua Preferencial. A motociclista, uma mulher que não teve identidade revelada, sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Em depoimento, o motorista do Fiat Siena afirmou que não visualizou a sinalização de parada obrigatória, justificando o ocorrido. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto as autoridades realizavam os procedimentos necessários no local. A vítima foi atendida por equipes de emergência e levada a uma unidade de saúde para cuidar dos médicos. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.